Oi pessoal, a gente está aqui no encontro das mulheres cooperativistas em Alto Mar e hoje eu estou com a Marielle Biff, que falou um pouquinho mais para a gente sobre a sucessão do agro. Ela que é palestrante e consultora nesse assunto. Queria saber um pouquinho, Marielle, qual a importância dessa sucessão de passar o agro para as próximas gerações? Bom, falar do agro, falar de sucessão no agro é falar de continuidade. Às vezes a gente remete muito a sucessão à morte, à substituição, mas a gente está continuando um legado. Então é muito importante tratar esse assunto desde cedo nas famílias, para que os filhos, os netos se sintam pertencidos ao negócio, consigam se conectar, sentir amor, tanto pela propriedade quanto pelo legado também que está sendo deixado. E aí sim a gente ter essa possibilidade de perpetuação dos negócios familiares no agro. E também a Marielle fala bastante sobre o empoderamento feminino no agro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente está no encontro de mulheres e são mulheres que são de várias áreas no agro. Queria saber como é que você enxerga esse crescimento da liderança feminina nessa área, nesse assunto. Olha, eu sou filha e neto de produtores rurais e eu vi minha mãe muitos anos dentro do carro, enquanto meu pai comprava os insumos. Então assim, olhar para o agro hoje com essa participação das mulheres tão efetiva dentro das propriedades, além de ser muito gratificante, eu acho que é muito necessário, porque os papéis são muito complementares. A gente não está disputando espaço com os homens, nós estamos ocupando lugares que também são nossos e eu acho que caminhando lado a lado para que a gente tenha um agro cada vez mais forte, mais competitivo. E as mulheres, eu sempre falo que quando uma mulher está à frente dos negócios, é um olhar muito mais sensível, é um olhar muito mais detalhado para tantas particularidades, mais humanizado nas tratativas. Então eu fico muito feliz com esse avanço, a gente tem muito ainda para crescer, mas estamos no caminho aí para que cada vez mais mulheres tenham um vez e vós. Legal. Inclusive você falou, a gente falou sobre passar o agro para as próximas gerações. Você é uma história viva disso, de que realmente você aprendeu ali com o agro por conta da sua mãe, da sua família. Como que é para você inspirar também outras mulheres, outras crianças, outras meninas a se envolverem no agro e a ocuparem esses espaços que são delas? Eu acho que a gente tem um papel muito importante dentro, não só do setor, eu acho que da sociedade em geral, de dar as mãos mesmo, de caminhar junto com quem está antes da gente. A gente também começou um dia e a gente também foi carregado, foi apoiado por outras mulheres, por outros homens também. Então toda a contribuição que a gente puder dar para as crianças, para os adolescentes, para encontrarem o caminho, para se encontrarem também, para que sejam felizes nas suas escolhas. Eu acho que isso é o que transforma de fato, não só as propriedades rurais, mas o Brasil e o mundo como um todo. Perfeito. Bom, já que você é consultora nesse assunto, palestrante também, tem alguma rede social, algum lugar onde a gente pode saber mais, possa entrar em contato com você também para ter esse seu apoio, ter esses seus conselhos? Claro, minhas redes sociais estão aí à disposição, quem tiver alguma dúvida, né? Porque às vezes o processo de sessão é doloroso também, né? Aí às vezes o jovem está lá perdido, ah, meu pai e minha mãe não me escutam, né? Às vezes o pai e a mãe, ah, mas meu filho não quer nada com nada. Então, para a gente fazer esses alinhamentos, né? É tão importante, eu acho que a família é tudo que a gente tem de mais precioso. Meu Instagram é arroba Marielle Bife, Marielle com Y e Bife com dois Fs, e o LinkedIn também, eu posto bastante material, eu escrevo para a Grishow, para o Canal Rural, então quem tiver curiosidade, né, de saber um pouquinho mais sobre o tema, tem bastante material à disposição na internet. Marielle, obrigada, de verdade, vamos aproveitar bastante esse cruzeiro, mais palestras virão por aí e fique de olho porque a Caras está sempre ligadinha no agro e com você.